A escultura como eu entendo, a arte produzida como eu entendo, ela é um sentimento e uma percepção, unidos por uma vontade. A ponte entre o sentimento e o que é percebido, a arte é essa medida entre essas duas coisas, que é o mundo interior e o mundo exterior, de uma certa maneira. Então, a percepção dá forma às coisas, o sentimento dá o significado delas. A princípio, é uma coisa comutativa, pergunta e resposta, mais ou menos assim. De repente, eu encontro uma coisa para dizer. E eu consigo dizer, na medida que eu consigo dizer, a própria obra me pergunta outra coisa. E aí a gente, aí vai embora, entendeu? Não para nunca mais. Começou assim, me perguntei e respondi. Caramba, é uma surpresa você, não é fácil. Para mim, o mais importante é a instabilidade, é o insubstancial, é o vácuo. São essas dimensões humanas. Meu trabalho é muito mecânico. É coisa de garoto, sabe? Molinha, montagem, de encaixar, é a parte inteligente. É a ideia, né? Mas eu tenho uma tendência muito grande a trabalhar em séries, entendeu? Então, de repente, eu pego os alfas e começo a fazer um alfa atrás do outro. Isso aí são pequenas constelações, na verdade, né? Eu fiz uma série de peças em balão também. Balão de bexiga. Fiz umas 30 peças. São incríveis. Isso não tem nada a ver, é completamente lúdico. Aí eu vi as sandalinhas, as sandalinhas de criança. Eu tive essa ideia de fazer a ciranda. Fazer a ciranda. Que massa. Né? As conexões. Tá rodando. Tá rodando. As fitas vão para um lado e os pezinhos vão para o outro. É importantíssimo o escultor ter um domínio e uma compreensão do material que ele trabalha. Isso é fundamental. Mas tem desenho de tudo. O desenho, se você acha que é brincadeira, a escultura, o desenho então é uma brincadeira mesmo. Porque desenho, eu tenho milhões de experiências, assim, de estilo, sabe? Tchau. 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 Tchau.